Até poucos dias atrás, esse jogo Grêmio-Cruzeiro, se o Grêmio perdesse, o torcedor gremista não ia ficar muito chateado. Afinal de contas, o Cruzeiro é adversário do Internacional na luta contra o rebaixamento. E o Grêmio até poderia dar uma mãozinha. Mas as coisas mudaram durante a semana, porque a Comebol está mudando a Libertadores para o próximo ano. E o G4 do brasileiro deve passar para o G5. E aí, o Grêmio, no momento, está apenas três pontos atrás do quinto colocado. Dá para buscar, tem muito campeonato. E o Grêmio ganhou vida nova. Renato Portaluppi, com o que fez quarta-feira diante do Palmeiras na Copa do Brasil, mostrou que o Grêmio tem um caminho a seguir. A primeira passada é vitória no Campeonato Brasileiro. Já conseguiu derrotar a Chapecoense, quem sabe uma segunda vitória contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é um grande time, é um grande clube, mas faz uma péssima campanha. Assim como o Internacional não descola lá da zona do rebaixamento, fez grandes contratações e parecia que no retorno ia empolgar. Mas não empolgou. Está em crise, está precisando de muito apoio, muito carinho para sair dessa situação. Algo que o torcedor do Internacional também sabe. Mas o foco é o Grêmio. O Grêmio foi muito bem contra o Palmeiras, mas é um Grêmio que tem mais desfalques ainda. Já não tem o Maicon e agora perde o Marcelo, o Groi e perde o Wallace, que estão suspensos. E nesta sexta-feira, a baixa foi o Edilson lesionado. Então são quatro jogadores que fazem diferença. E o Renato até pensou na melhor maneira de montar esse Grêmio. Pensando também no posicionamento do Ramiro, que foi fundamental. Foi destaque na vitória contra o Palmeiras. Recuar o Ramiro para ser volante, o Renato preferiu manter o esquema e colocar o garoto Caio como volante ao lado do Jair. São as novidades, são os ajustes que o Renato... ...